O eclipse mais longo do século. Sexta-feira, cinco e meia da tarde, ela apareceu no céu. E foi fácil perceber que estava diferente. Vermelha é a lua de sangue. Um fenômeno que não mexe apenas com a ciência. A lua vermelha traz com ela previsões, profecias e até rituais. Quando a lua apareceu no horizonte leste brasileiro, ela já estava eclipsada e vermelha. Nas cidades litorâneas, a visibilidade foi melhor. Recife viu a lua de sangue primeiro que os outros estados, às 5h15 da tarde. No Rio de Janeiro, ela surgiu 15 minutos depois. Ficou avermelhada por 47 minutos. Muita gente parou para apreciar o espetáculo. O dia em que o mundo inteiro olhou para o céu. O eclipse lunar durou cerca de seis horas, mas pode ser observado por muito menos tempo do que isso. Aqui em São Paulo, a lua apareceu no céu por volta das 5h39 da tarde. E o eclipse, a lua de sangue, está quase no finalzinho. Já, já, ela dá adeus à cidade. Muita gente aqui subiu nos prédios, a gente, inclusive, está na Torre da Band, reclamou por não ter uma visão melhor. Ela foi muito encoberta pelas nuvens, pela névoa e pela poluição. Com certeza, alguns locais do mundo foram mais privilegiados do que nós. As melhores imagens da lua foram feitas na Europa e na África. Lugares onde o eclipse vermelho durou mais tempo. Por lá, ela apareceu maior e mais vermelha. O eclipse lunar que aconteceu dia 27, ele foi visível sobretudo na África, um pouco também do continente europeu, quando a lua estava se pondo lá na Austrália e aqui no Brasil, quando a lua estava nascendo. Quanto mais a leste for o estado que a pessoa esteve, melhor a visualização, porque teve mais tempo a lua no céu, por exemplo, os estados do Nordeste. Aqui no Sudeste, em São Paulo, a gente teve a lua por cerca de 40 minutos eclipsada no céu, ou seja, apenas aqueles que tiveram um bom horizonte para o leste puderam ver, no caso, quem estava no litoral. Aqui em São Paulo, a pessoa tem que morar num prédio ou em um lugar com uma visão privilegiada. Mas afinal, por que a lua ficou vermelha? Durante o eclipse, Sol, Terra e Lua ficaram alinhados. O nosso planeta bloqueou a passagem dos raios solares até a lua. E isso faz com que a luz solar, que é a soma de todas as cores, se espalhe de maneira diferente. O vermelho é a cor que menos se espalha na atmosfera e, por isso, chega diretamente até a lua. Mas será que essa dança dos astros interfere nas nossas vidas? Para a Drica Riel, a resposta é sim. A astróloga contou para a gente que a lua vermelha vai trazer muitas mudanças até o fim do mês de agosto. O eclipse é dia 27, mas ele continua por seis meses. Nos próximos sete dias, o efeito dele é mais forte. Por ser uma energia onde a lua está eclipsada, ou seja, ela está escura, ela vai despertar nas pessoas um descontrole, insegurança, ansiedade, excessividade de agressividade, sentimento de agressividade, tudo que está escondido, reprimido no teu inconsciente, a tendência é que aflore. Venha para fora tudo o que você não quer ver. Para a Drica, os signos serão também diretamente afetados pela lua de sangue. E alguns vão sentir de forma mais intensa. Então, a lua está no signo de aquário, certo? Então, aquário é um signo fixo. E todos os signos fixos serão mais afetados. Aquário, leão, escorpião e touro. Que são signos, por incrível que pareça, com mais dificuldades à mudança. Que é isso o que o eclipse lunar promove. Isto é o pastor americano Paul Bigley. Ele ficou famoso na internet ao publicar centenas de vídeos sobre o apocalipse. Cada vídeo tem milhares de visualizações e comentários. O pastor acredita que a lua de sangue do dia 27 de julho de 2018 foi predita na Bíblia. E é um sinal do fim do mundo. O pastor diz não desacreditar da ciência. Mas garante que a lua de sangue é um evento muito mais ameaçador do que se supõe. Quando ela despontou no céu na sexta-feira, as bruxas estavam à solta. E não é exagero e brincadeira, não. Em Noites de Lua de Sangue, a gente veio conhecer uma universidade de bruxas. É isso mesmo. Elas se intitulam bruxas de verdade e hoje é noite de ritual. Vou pedir para o Alessandro mostrar ele para a gente. Ali acontece um ritual de purificação. É aberto ao público, a pessoa logo entra, é purificada. E aí, recebe um papelzinho? Mostra aqui, Alessandro, para a gente. Vários papéis dentro do caldeirão. A pessoa escreve o que ela quer transformar nessa noite de lua de sangue. Eu vou conversar agora aqui com a Tânia, que está fazendo o ritual da purificação, né, Tânia? Antes das pessoas escreverem o pedido. Para que as pessoas fazem esse ritual? Por que as bruxas hoje se reúnem para fazer esse ritual na lua de sangue? Hoje é uma lua que só vai repetir daqui a 80 anos. Essa conjunção, não é eclipse, não, é a conjunção. É eclipse, lua cheia, constelação de leão, aquário. Essa conjunção só vai se repetir desse jeito daqui a 80 anos. Então, hoje é um dos rituais mais poderosos que a gente tem. Então, as pessoas escrevem o terceiro eixo no papel para colocar no caldeirão para que a força dos quatro elementos transforme isso em realidade. E essa lua que nos ilumina, ela tem esse poder. Segundo os historiadores, as religiões sempre usaram a lua como marcos cíclicos e de eventos festivos. É por essa razão que os eclipses, eventualmente, coincidem com supostas datas apocalípticas e realizações de rituais. As coisas associadas à lua normalmente são crendices populares, né? Porque a lua, pelo fato dela ser cíclica, né? Passar por um ciclo de fases, ela era usada como calendário na antiguidade. Então, muitas pessoas associaram a lua com isso. Se você perdeu o espetáculo que o eclipse vermelho nos proporcionou, logo, logo terá mais uma chance. Dia 21 de janeiro de 2019, ela estará de volta. Independente da crença, tanto para os místicos quanto para os céticos, não dá para negar. Em dia de lua de sangue, vale a pena olhar para o céu.